Eu acabei de levar mais um outro capote, bem bonito, deve estar sujo, vai dar um tiro aqui, é lá que você esteja me abrindo. Vamos aí, vamos aí pessoal! Nossa, já anos que eu não soltava um desse. Não sei de onde vem esse gás, acho que é fome. Bem, se eles levarem mais um capote, vou tomar mais cuidado. Não, ao contrário. O músico fica para a sombra. O sol vem do leste, então o músico é para o S. A parte seca. Toma aí, que falta bastante. O que é? Eu nunca ouvi isso. Tá. 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 É isso aí, não é? Não é isso. É isso aí, seu bem aí, né? Uuuu! Correna a bunda! Opa! Não consigo errar o caí Seguindo o celular, eu quase não puxei Eu vou abrir essa raiva Baguente Estou proibir a filmagem, e eu estou fazendo o meu melhor Com o seu Um baguente descer aqui embaixo E os dois errem em cima, esperando Estamos descendo de cada vez esse galho, porque não dá pra confiar muito no quanto de peso o cura-gonha. Sinto que não estamos muito longe. Ali não adianta, você nunca está longe. Ô Deis, agacha mais as pernas, se você escorrega, você vai cair de tudo. Com a cara no chão e a peça, você deixa a perna muito alta. Não, não tenta levantar o tronco, senão você não vai... Você está fazendo isso. A força é que você tem que empurrar o tronco para baixo. Prontinho. Já está seguro, pode faltar. É, seguro. Claro! Aqui é onde é que eu estou. Segura depois de quase quebrar suas pernas. Ah! Isso, vou dar um close bem na sua bunda. Uhuuu! Dá um close na sua bunda. É isso que ele está fazendo. Legal, na filmagem, sua camisa vermelha fica rosa. Boa! Legal! Uhuuu! Olha aí! Mais um! Nossa! Mas também tem que ver, né? Que a gente está no meio das montanhas. Tem que ver como o sol bate, né? A gente tem noção. Aqui não é muito confiável pra ver isso. Aqui não é muito confiável. Aqui está a parte da montanha. Voltada pro litoral. Vamos lá. Tá, vou ver aquela árvore. Estamos chegando Ainda tem Ainda tem se eu ponho uns 40 metros de descida Nesse momento meus joelhos Estão pedindo arrego A batata da perna ainda dói um pouco Da plancada No jogo do futebol ontem Mas a torção do tornozelo Está totalmente curada Aqui seria um trecho praticamente Não vejo muitas canções de conseguir descer isso sem ser com cordas Boas cordas, grandes cordas Então a gente vai ver com esse rapel Ó, está foda Aqui sinto eu que irei cair Segura aqui para mim Espera aí Espera aí Aqui na Ah, está aqui Não, cara Não, cara Não, cara Isso que eu falei para não Foi aí que estava fodre Opa Ainda bem Ainda bem que o joelho ajudou Essa foi fácil Você viu já, Rafa, né? Negócio Será que você pulava Igual que você pulava naquela árvore ali Dá um pulo, um jump Aí Agora desce para esse lado Perfeito Por outro lado Seria engraçado ver os gritos das meninas aqui, né? Por outro lado Por outro lado A gente jamais teria chegado aqui Qual é a Juliana? Bueno, Rafa? Bueno Agora ela é professora de história Lá do colégio Caraca Quando ela... Ela está lá Oi, Rafa Já está aqui Isso, veio rapidinho Veio super rápido Precisa ter feito a pressa assim É, vamos ver Vira a bunda Vira a bunda Não dá Uhuhu Tem uma matinha aqui atrás Vamos ver o Rafa agora Como vai sair dessa Aí, quando eles vieram uma vez Para o colégio Para cá Ela e o pai dela O Sérgio Leão Combinou Aí veio várias menininhas Da escola Falando pelo caminho Tinha gente chorando Eles, sei lá Começaram a ter sete horas da manhã Terminaram de noite Seis, sete horas da tarde Demorou muito Aqui eles vieram pelo rio Do... Da fumaça Aí voltou Pelo que a gente veio Eles... Tinha um tipo... Depois mostra Ela toca piano Irmão de quem? Irmão de quem? Jefferson Jefferson? Não Não mata Juliana Era do... De Mauá Da central de Mauá O namorado dela É... Não, acho que ela casou Não sei Ele é... Cantor Lírico profissional Barítono Chegamos Minhas pernas estão querendo tremer Agora está de boa driven uh... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL